Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Câmara Municipal da cidade de Cariacica. Solicito ao primeiro secretário e ilustre vereador Hélio Tussilva para que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Amarildo Araújo, vereador César Lucas, atestado médico, vereador Celso Andreon, Claudemir Souza, Edna Luzia, Eriu Denadai, Ilma Crisóstomo, Itamar Freire, Jaqueline Moraes, Joel Pirovano, Jocelino Miguel, Zé do Miguel, Messias Donato, José Lopes, Pedro Henrique, Roberta Amorim, Robson Schaefer, Sérgio Camilo, o Hélio Tussilva, presente. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do versículo bíblico. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Filipenses 4, versículo 6. Solicito ao primeiro secretário, Lúcio Vereador, o Hélio Tussilva, para que faça a leitura do expediente. Expediente. Indicações. Vereador Zé do Miguel, Capina, Barreção, Limpê-la Geral, Retirar de Lixo e Pintura e Meio Fio, para a Rua 9, bairro Maracanã. Capina, Barreção, Limpê-la Geral, Retirar de Lixo e Pintura e Meio Fio, para a Rua 1 e 2, bairro Maracanã. Troca de uma caixa de esgoto para a Rua Vicente Santório Fantini, bairro expedito. Capina, Barreção, Limpê-la, para a Rua Vicente Santório Fantini, bairro expedito. Instalação de um refletor de poste de ônibus, localizado BR-262, km 1,5, bairro Jardim América. Encaminho a ordem do dia, se encontra aberto o livro dos oradores. Vereador Roberto Amorim. Indicações, colocação de quatro artes luminárias, na Rua Lindonor João Rodrigues, bairro Morrinho. Encaminho a ordem do dia. Colocação de uma lombada, na Rua Presidente Vargas, bairro Boa Sorte. Colocação de uma lombada, na Rua 23 de Maio, bairro Boa Sorte. Patrulhamento, aplicação de revissol, na Rua 23 de Maio, bairro Boa Sorte. Colocação de dois portes, com arte luminária, na Rua Onísio, bairro Santo Antônio. Encaminho a ordem do dia, passamos agora... Ordem dos oradores, perdão. Com a palavra o ilustre vereador, líder do governo Juninho, Robinho Pimentão. Boa tarde, Sr. Presidente, demais colegas vereadores, público aqui presente. Sr. Presidente, é meu segundo mandato de vereador, e já subi nessa tribuna diversas vezes para dizer o que a gente gosta de fazer da luta da gente, os pedidos que a gente faz, as conquistas que a gente consegue em pró a nossa comunidade. E quando você consegue um benefício para a sua comunidade, eu acho que é um mérito muito grande para o vereador, ainda mais na situação que o país se encontra hoje, pouco recurso. Agora, o que me deixa indignado, Sr. Presidente, quando um vereador trabalha em cima de uma situação para poder estar ajudando a sua comunidade, Sr. Pedro, como muitos aqui fazem, e pegam esse mérito e realmente é dele, e outros gostam de contar mentira para a população. Para quem não sabe, a Rua Anchieta, em Nova Brasília, ela foi uma obra botada no orçamento participativo na legislatura passada. E o vereador Zé do Miguel, nem era vereador, era funcionário lá da Secretaria de Serviço Urbano, onde eu peguei a comunidade, junto com a comunidade, lutamos, conseguimos botar essa obra no orçamento participativo. E, por infelicidade, o governo anterior, só de drenagem de pavimentação asfáltica, deixou 280 ruas, se não me engano, sem cumprir o orçamento participativo. Só de drenagem de pavimentação. E eu venho lutando nesse mandato, desde o meu primeiro dia do governo Juninho, eu tenho lutado para que conseguisse fazer a Rua Anchieta. Já caminhei com o prefeito lá várias vezes. Os moradores, quem quiser ir lá comigo, pode ir lá comigo, nós vamos bater palma casa por casa e perguntar realmente quem se empenhou para que aquela obra fosse para lá. E o vereador Sérgio Miguel, desculpe eu falar, vereador, mas eu sou... tinha que ir tomar uma posição, e largar de conta mentira para a população. Porque eu me lembro uma vez que eu passei em uma rua, o presidente, em exercício Messias Donato, e no ano que eu cheguei nessa rua, um morador me abordou. Ô, vereador, parabéns, o senhor está executando esse serviço aqui. Eu, humildemente, cheguei e falei assim, não, não sou eu que estou fazendo, não. Aqui, quem está fazendo aqui, é pedido do vereador Sérgio Miguel. Porque não era eu que estava fazendo. Não foi o pedido eu que não foi o pedido meu. E agora, Sérgio Miguel, V. Exª, botar no Face um pedido agora, do dia 16 de junho, não sei, julho agora, ou junho, que V. Exª conseguiu aquela conquista. E eu estou lá todo dia, desde quando começou a obra, tenho ajudado muito para tentar amenizar a situação, porque a situação lá era meia delicada. e eu não vi V. Exª lá nenhuma vez. E hoje, por infelicidade, eu abro no Face e V. Exª falando que você é uma conquista de V. Exª. Mas eu falo para V. Exª, que é mentira de V. Exª. É mentira de V. Exª. Depois só pode subir aqui e falar à vontade, que eu não vou ligar para isso, não. Que isso já é coisa do senhor mesmo. Só tem mania de estar pegando carona no serviço de todo mundo aqui. E eu não acho isso correto, eu acho que cada um tem seu mérito, quem consegue suas coisas, falar e falar, ei, eu consegui, eu consegui. Eu acho muito importante, muito bonito a pessoa lutar e conseguir uma coisa e bater no pé e falar, ei, isso foi o mérito meu, mérito meu. Agora, vim contar mentira para a população, a população está enjoada de se contar mentira. Eu estou com o rosto queimado, assim, de tanto estar lá no sol, ajudando lá no que for possível, não sou pedreiro, não sou carpinteiro, mas eu gosto de estar acompanhando o trabalho feito na minha comunidade, para amanhã ou depois, nem eu falo assim, não, não ficou bem feito. Não sou engenheiro também, mas eu acho que eu vivo na vida pública há um bom tempo e eu acho que eu sei aonde que eu vejo um serviço de boa qualidade e de péssima qualidade. Então, eu estou ali, junto com a comunidade, a pedido da própria comunidade. Robinho, fica aqui junto com a gente, se tiver alguma coisa errada, você procura nos defender, como hoje defendi a comunidade lá, que estavam fazendo coisa errada, discutir com o encarregado. Não vai fazer desse jeito. liguei para o gerente da empresa, o gerente da empresa foi lá, não, vai fazer do jeito que a comunidade quer. Quem mora aqui é a comunidade, você não mora aqui, dá até um brigueiro com o cara. Então, senhor presidente, eu fico muito triste com esse fato ocorrido. Eu estava engasgado aqui na minha garganta, agora se o vereador quiser ir lá, bater porta por porta, eu desafio ele para ir lá agora, sair daqui da sessão da Câmara, ir para lá agora, bater porta por porta, na casa de todos os moradores daquela rua, para saber realmente quem foi que levou aquele benefício para o bairro. Então, eu acho que não é do meu feitiço fazer isso, ficar falando que eu fiz uma coisa que eu não fiz, tudo aquilo, as minhas conquistas, são as minhas conquistas. No meu primeiro mandato, presidente, eu tenho várias conquistas naquilo, que eu vou postar no meu Face, as minhas conquistas nos meus dois mandatos. No meu segundo mandato, eu também tenho conquistas no meu bairro. Entendeu, vereador Itamar? Mas igual a vossa excelência, também tem conquista. Igual o vereador Huet, e alguns outros demais vereadores, tem conquista aqui. Então, eu fico muito chateado quando uma pessoa querendo se beneficiar em cima de um colega. Não sou candidato, não sou candidato a vereador por problemas de saúde, senão eu estaria sendo candidato. Teoria que até é ruim em você olhar os outros fazendo campanha e você não poder caminhar. É uma coisa que está no sangue da gente. É uma coisa que você gosta de fazer e você não pode fazer porque a sua saúde não permite. Às vezes as pessoas pensam que é fácil, mas não é fácil não. Mas a vida está aí. A vida continua. Só que eu acho que a verdade prevalece, Sr. Pedro. a mentira, querer enganar a população, isso já está ultrapassado. Então, meu muito obrigado, Sr. Presidente. Com a palavra o ilustre vereador José do Miguel, do PT. Boa tarde, presidente. Demais da mesa, vereador, vereadora, público presente, espados, pastor, assessor de vereador, povo de acesso em casa, pela TV. Uma boa tarde a todos. Todos os mundos sabem, né, que esse vereador aqui, como todos que estão aqui dentro, foi eleito pelo voto do povo. Esse vereador aqui anda muito. Toda cariacica, eu tenho pedido. Quatro horas o café na mesa, cinco horas na rua, seis horas o segundo café, sete horas na feitura pedindo. É de segunda a segunda. Então, gente, o vereador representa o povo de cariacica. Eu fiz mais de duas mil indicações, duas mil ofícios, sem projeto de lei. Esse vereador não faz obra, pede, fiscaliza e cobra. Se tem vereador aqui que faz, então, parabéns. Mas veja bem, no dia 13 de junho de 2016, poucos dias atrás, meio de junho, eu fiz a pedido de um morador, Zé, essa rua aqui, ganhou nosso ano precipitativo. Tal dia, tal mês, tal ano. Por que não aconteceu? Não sei, tem que ver, porque veio a crise. Aí aconteceu, fiz a indicação, todos vocês votaram aqui essa indicação, pedindo ao prefeito que pudesse, que pudesse fazer a rua, pudesse olhar com os olhos diferentes para aquela rua. Então, volto a repetir, dia 13 de junho, pode buscar no gabinete que tem lá a cópia que também tem nessa casa. E 2016, se está acontecendo a obra, fico feliz, é do povo de Carecica. Mas eu não faço obra, faço pedido, então fiz o pedido, aconteceu. Está acontecendo, parabéns. Para os moradores, para nós, vereador, para o prefeito, todo mundo, parabéns. Porque é dinheiro público. Eu estou aqui para isso, para pedir, fiscalizar e cobrar. E eu fiz o pedido, pedido do morador. Tem outra na cama, outra vez na indicação, vou pedir, e acontecendo, está acontecendo, vocês aprovaram aqui, e está acontecendo. Até eu não estou fazendo, fiz o pedido. Parabéns, está acontecendo a obra lá, que o morador precisa, daquela obra, que há muito tempo, ganhou, e está fazendo. Parabéns, e dou parabéns ao prefeito, parabéns aos vereadores aqui, todos vocês, que aprovou a indicação, que eu mandei. Esse é meu trabalho, pedir, fiscalizar e cobrar. Aqui nós somos uma família, de Cariacica. Eu não posso brigar, com ninguém aqui não, todos nós, viemos para aqui, porque, quando a pessoa foi na urna, voltar e falou, esse vereador vai dar, para um fruto, Cariacica. E eu estou aí, percorrendo Cariacica, toda Cariacica. Então, eu venho aqui, falar o que eu sou, e o que eu era. Eu cheguei aqui, agradeço a Deus, e o povo de Cariacica, que me trouxe para cá. Eu já fui, lavrador, trabalhei muito na roça, já fui caminhoneiro, já fui ajudante de caminhão, já fui pedreiro, ajudante de pedreiro, já fiz de tudo, gente. De menos roubar e matar, que o meu avô falava, de menos roubar e matar, isso pode ser tudo, de menos roubar e matar. Resta para fazer tudo. E respeito o vizinho do lado, porque o vizinho é o sal da panela. Quando faltou na sua casa, você pega com o vizinho. O mal de nós aqui, vereador, é pensar que o outro lá, é bobo. Então, nós temos que ter muita gente, cuidado com isso. Porque eu venho aqui para trabalhar. O vereador que foi na minha rua, lá, foi no meu bairro fazer, eu fico feliz. Eu apoio, vou lá e bate palma para ele. Porque nós aqui, a família de Carecica, que está aqui, trabalhando, em prol do povo de Carecica. Aproveitar, dar uma boa tarde ao Saulo, que está ali, né? Seja bem-vindo. Obrigado, uma boa tarde, Carecica. Com a palavra, ilustre, primeiro vice-presidente desta casa, a ilustre vereadora, Jaqueline Moraes. Quero desejar uma boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar a mesa na pessoa do nobre vereador Messias Donato, que preside esta sessão. Quero cumprimentar todas as lideranças aqui presentes na pessoa do Saulo, que é lá da minha região, liderança jovem e promissora na região. Quero cumprimentar todos que nos... Quero cumprimentar as mulheres, em nome da vereadora Edna. Vereador Zéias. E aí, justamente, eu vou passar aqui, antes de eu iniciar minha fala na hora dos oradores, eu queria... O nobre vereador Robinho Pimentão me pediu uma parte, então você dê a parte ao nobre vereador, que depois eu vou fazer uma breve fala. Na verdade, vereador Zé Miguel, se o senhor fez, como o senhor falou aí, duas mil indicações, então, o papelzinho de duas mil indicações que a vossa excelência protocolou na prefeitura, foi executado. O vereador que mais fez projeto no município de Carecica, todos eles foram aprovados. Parabéns para a vossa excelência. A única coisa que eu não concordo com a vossa excelência, é de contar mentira. foi o que eu falei aqui. Que eu desafio vossa excelência para ir de casa, importa, importa, lá para realmente saber quem foi que conseguiu levar aquela benfeitoria para a nossa região. É só isso que eu falo para a vossa excelência. Trabalha, faça o seu trabalho. Não fique de olho no trabalho dos outros, não. É feio isso. É a única coisa que eu falo com o senhor, para poder prestar atenção. Conta mentira, é muito feio. que eu nunca vou chegar num lugar com todas as coisas que o senhor fez lá. Eu nunca cheguei, falei, ei, fui eu que fiz. Foi, ei, quem destruiu a praça de Nova Brasília? Vereador Zé Miguel. Foi lá, cavou, largou tudo para lá. Quem precisou de lá consertar? Vereador Robinho. Trabalhar. Trabalha, trabalha muito para o município. Eu acho que o senhor trabalha é para ajudar a destruir o município, não para construir o município. Muito obrigado pela parte. Vou concluir, então, minha fala. Gostaria de pedir aos nobres, se depois quiser responder, usar o tempo de resposta e pedir mais uma parte ao presidente, porque eu estou muito feliz, presidente. O Messias Donato está aqui presidindo essa sessão. Eu estou muito feliz porque a rede de comunicação que tem uma grande importância no Estado do Espírito Santo completa 40 anos e, nesse aniversário, comemora utilizando a Festa da Democracia. A Festa da Democracia. Convidando, então, os candidatos de todas as cidades da Grande Vitória, da região metropolitana, e, nessa semana, para quem está acompanhando, foram os candidatos de Cariacica. Na segunda-feira foi o candidato do Rede, depois o candidato do PMDB, e hoje o candidato do PSB esteve lá também. E eu fiquei muito feliz com a performance porque mostrou os números que nós temos apontado aqui nessa Casa de Leis da cidade de Cariacica. os números comparativos que mostram que a crise não pode ser desculpa para o tão baixo investimento na cidade. A crise tem sido, muitas vezes, o pano de fundo da falta de execução dos bons serviços públicos. A crise tem sido o pano de fundo, Zé do Miguel. Por quê? Porque a prefeitura deixou, no comparativo de 2012 para cá, deixou de arrecadar 46 milhões. Mas, no mesmo período, deixou de investir 163 milhões na cidade de Cariacica. E é por isso que, quando chega-se numa farmácia popular, uma farmácia das redes de saúde das unidades básicas, não tem dipirona, não tem amoxilina, como me falaram esses dias que não tinha amoxilina nas unidades de saúde. Toda essa dificuldade tem sido colocada como pano de fundo a questão da crise. Mas nós vimos, nobre liderança aqui presente, Saulo, que está aqui e nos ouve. A arrecadação caiu 46 milhões, mas o investimento caiu 163 milhões. Por que isso? Porque os números mostram que o custeio da máquina subiu 66 milhões. e aí a conta não bate, não tem como bater, porque assim é na nossa casa. Quando se perde receita, se você ficar desempregado na sua casa, você que nos assiste, a primeira coisa que você faz é cortar aquilo que não é necessário. Porque o brasileiro está acostumado a passar por algumas crises e a gente vence a crise. A gente vence a crise o quê? Utilizando a regra mais simples de qualquer dona de casa, vereadora Edna. Qualquer dona de casa sabe disso, que é reduzir as despesas, reduzir a receita, corta-se as despesas e não cria-se despesa. E foi isso que levou o município a esse tão baixo índice nas pesquisas de avaliação como nós vemos aí. Não é a vereadora Jaqueline que diz, é o povo que está dizendo. Quando vai nas escolas, como nós falamos aqui, tanto esse período do nosso mandato e não tem uniforme de qualidade, quando tem uniforme, a gente vira chacota no Facebook como nós viramos o pai do lado do filho com calção que parecia, o calção do filho vestido no pai, que parecia uma calça comprida no pai. Eu não sei se os vereadores presenciaram isso. E a gente, nós como vereadores na Câmara, nós somos atacados muitas vezes porque pensam assim, vocês não estão fiscalizando nisso não? Os uniformes, vereador Oséias, foram entregues, o pai tirou a foto do lado do filho, colocou o calção, parecia uma calça comprida no pai. Então, assim, é essa qualidade do serviço público que nós temos na cidade. E aí eu preciso aqui, vereador Messias Donato, parabenizar a Rede Gazeta por essa festa democrática de dar a oportunidade dos candidatos responderem e falar dos números que são apontados em nossa cidade. E hoje o candidato do PSB saiu numa performance muito boa que nós temos aí recebido várias mensagens no Facebook parabenizando essa coordenação no qual eu faço parte da coordenação e nós temos aí recebido os parabéns por causa da performance de mostrar que não é crítica de pessoa, é crítica de números. O que falta na cidade é gestão e essa casa tem apontado isso ao longo desse mandato e eu quero dizer, não sou candidato à reeleição, mas vou honrar meu mandato até o último dia cobrando aquilo que a população nos cobra, que é um serviço público de qualidade ofertado aos nossos munícipes. Muito obrigada, presidente, por essa parte. Exatamente, também tem a CBN, tem o debate agora dia 19 também. Então eu quero agradecer que eu vim aqui parabenizar a Rede Gazeta por esse trabalho de excelência que está sendo feito no Estado do Filho de Santo. com a palavra o vereador segundo vice-presidente dessa casa, Messias Donato. Boa tarde a todos, boa tarde senhora presidente Jaqueline Moraes, quero saudar os vereadores, as vereadoras que se fazem presente, também saudar meu amigo Saulo, que se faz presente, também a Priscila Marim, professora, junto com o seu filhinho, seu esposo, família presente aqui na Casa do Povo, isso é muito bacana, assim quanto todos aqueles que se fazem presente hoje, acompanhando essa sessão. Nós sabemos, senhora presidente, que por muito tempo se confundiu qual era ou qual é de fato o papel do executivo, que é aquele que executa, do legislativo, aquele que legisla, aquele que fiscaliza, e assim, chegou um determinado momento, vereador Sérgio Camilo, em que a população por muitos anos, ela pensava da seguinte forma, nós estamos precisando de uma praça aqui no meu bairro, e nós vamos eleger o vereador, porque o vereador vai construir a praça, e às vezes esse candidato, ele ia naquela comunidade, utilizava da boa fé das pessoas, utilizava da boa fé das pessoas simples, naquele momento de fragilidade, também de esperança, e dizia o seguinte, olha, se você votar em mim, eu vou construir a praça, eu vou construir uma escola, eu vou construir uma unidade de saúde, e por muito tempo isso foi se perpetuando na nossa cidade. E isso foi passando de geração para geração, até que com o advento das mídias sociais, essas questões, elas foram assim, de fato, sendo elucidadas, de sorte que de forma específica, nessas eleições agora, o próprio TRE, ele, de forma pedagógica, ele tem utilizado as inserções e também os horários reservados aos partidos políticos, ou até durante o dia, nas emissoras de rádio, também de TV, e dizendo o seguinte, acredito que todos já tenham visto isso. A função do executivo é construir escolas de forma pedagógica, é construir praças, construir unidades de saúde, pavimentar, fazer drenagem, essa é a função do executivo, isso, o TRE, o TSE, tem de forma pedagógica mostrado isso na televisão e também no rádio. a função do vereador é fiscalizar a unidade de saúde, fiscalizar a escola, fiscalizar também as repartições públicas, ou fiscalizar o executivo, legislar, criar projetos de interesse comum e público para que possa beneficiar a cidade através de políticas públicas, afins. E com isso, vereador Sérgio Camilo, para muitas pessoas que estão falando assim, olha, não está fácil para ninguém, esse momento é um momento complexo, está sendo muito difícil, para quem vem trabalhando, desenvolvendo as suas funções, não tem encontrado dificuldade para ir para as ruas, para conversar com a população. até porque quando uma Câmara é uma Câmara forte, quando a Câmara desenvolve a sua função, quando aquele ou aqueles que vieram do povo, essa casa, nós sabemos que é a casa do povo. E como é a casa do povo, aqueles que são enviados das comunidades do povo, tem que chegar aqui e se posicionar sendo a voz do povo. Não se transformar na voz do prefeito, não se transformar na voz do executivo, e quando isso acontece, as coisas, elas ficam muito ruins. Elas começam a dar resultados negativos, resultado negativo na saúde. a saúde hoje na nossa cidade, é uma saúde que nós já estamos fazendo um apontamento há quase 24 meses, mostrando as dificuldades, a questão da crise, vereadora Jaqueline, esse advento dessa crise, que lá atrás o ex-presidente da República disse que seria uma marola, que isso iria passar, já era anunciado, já era anunciado. os gestores que se organizaram, que se prepararam, que fecharam a torneira da máquina pública, que não criaram cabides de emprego para comissionados de altos salários, trazer ex-jogadores de futebol com salário que chegou ao pico de 32 mil reais por mês na cidade de Cariacica, outro de 12 mil reais. Falar em crise hoje é o mesmo de dar uma caneta na linguagem do futebol e um chapéu no eleitorado, porque todo mundo sabe que há crianças nas séries iniciais, meu filho tem nove anos e lá na escola a professora está falando sobre crise, mas também fala sobre crise, mas mostra os indicativos para solucionar a crise ou para se adequar a esse momento difícil que o país está vivendo. assim também os pais de família como a vereadora Jaqueline bem colocou aqui, tem feito os ajustes e aquilo que é supérfluo tem deixado de lado o danone, o queijo, né, tem deixado de lado aquelas coisas que são supérfluo para dar prioridade àquilo que é essencial dentro de casa. Agora, no momento de crise, gastar dinheiro com samba, com futebol de areia, com carnaval, com conselho gay, LGBT, na cidade, vir reclamar de crise, para cima de quem? E aí a gente vê nos quatro cantos da cidade, as pessoas falando, olha, a saúde de Cariacica está um caos, a educação na cidade de Cariacica está um caos, né, agora, vieram falando que tem 300 e poucas obras na cidade, obras essas lá em Morro Novo pegaram um pedaço de terra onde tem terra, outro pedaço de terra também não tem pavimentação, aí colocaram uma capinha de asfalto, né, vereador Robertinho, está concordando comigo aqui, de 200 metros e postaram no Facebook do prefeito falando mais uma obra entregue por essa gestão, que pouca vergonha, gente, e a população da cidade de Cariacica não vai cair nesse engodo. Agora, cabe nós, vereadores, fiscalizarmos, se nós fizermos a nossa parte, certamente quem vai ganhar e quem é a população. E é esse chamamento que a gente faz, é essa reflexão que a gente faz. Aqueles que são enviados pelo povo para essa casa de leis tem que ser a voz do povo. É necessário que toda administração tenha a sua governabilidade, claro, mas não podemos perder de vista qual é a nossa função. E aí eu volto falar para os senhores com todas as dificuldades que tem, com todos os momentos difíceis que nós estamos vivendo, mas os vereadores que sempre se mostraram de forma independente, dialogando com a população, independente de trazer obra ou não, são respeitados por onde passa. E isso a gente tem visto muitos dos senhores que aqui estão compartilhar, falar, puxa vida, nós tivemos na comunidade e tal, como eu fui bem recebido lá, vereadoras também tenho ido na comunidade e tal, tenho conversado, porque compreendemos que quando o executivo ele não executa as políticas públicas afins, a ponto da população que está ali na ponta receber, pelo menos na área que nós estamos falando, uma saúde satisfatória, que é aquela que a Constituição diz que cada um dos senhores tem direito que a saúde satisfatória o direito do cidadão está sendo ferido, está sendo lesado, e essa é a reflexão que nós temos que fazer. O vereador Robinho Pimentão pouco tempo atrás anunciou aqui que não é candidato à reeleição, mas eu compreendo, Robinho, que assim quanto todos nós, independente daquilo que as urnas falarem, porque no dia 2 de outubro as urnas irão falar aqueles que serão eleitos ou não serão eleitos, é comum, é natural, faz parte do processo, mas o nosso posicionamento teremos que manter até o dia 31 de dezembro de 2016. É nossa função fiscalizar e é nossa função ser a voz do povo aqui nessa Casa de Eleitos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Passamos, então, a votação das matérias da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de coro. Vereador, Amarildo Araújo, César Lucas, atestado médico, Celso Andreon, Claudemir Souza, Edna Luzia, Eril Denadai, Ilma Crisóstomo, Itamar Freire, Jaqueline Moraes, Joel Pirovano, Jocelino Miguel, Zé do Miguel, Messias Donato, Oséia Lopes, Pedro Henrique, Roberta Morim, Robson Schaefer, Sérgio Camilo, Wellington Silva, presente. Havendo um número legal, em nome de Deus, dou por aberta essa sessão da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ordem do dia. Mensagem 192-2015, veto total projeto de lei 145-2015, que autoriza o chefe executivo e dispôs sobre a política municipal de prevenção, tratamento, recessão social para pessoas com dependência química. Autor do projeto, vereador, seu Pedro. Passamos a votação do veto, os favoráveis ao veto digam sim. Seu Pedro vai falar em defesa do veto. com a palavra o vereador seu Pedro, que é autor do projeto. Pelo tempo regimental de três minutos. Três minutos. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, boa tarde ao povo presente, boa tarde a todos que acompanham pela TV Web. Eu quero pedir a vocês que a gente continuem mantendo esse projeto, votando o veto do prefeito para derrubar o veto do prefeito porque a gente a gente sabe que precisa de ter esse projeto. e é o que o vereador faz mais é o projeto. E vem para essa casa quase todos os projetos vetados. E nós temos que derrubar porque não dá para ficar passando a mão na cabeça de quem não quer nada nesse município. Eu quero dizer para vocês, primeiramente, eu quero agradecer a Jaqueline, a presidente, exercício dessa casa, Jaqueline. eu quero te agradecer do apoio que você me deu lá no dia da inauguração do meu comitê, tá? E pode contar alguma coisa comigo que eu não tenho candidato a prefeito não. Eu voto em qualquer um. Eu sou independente. Eu sou independente. Eu voto menos Juninho e menos alguém. Menos Juninho, tá? Menos Juninho. Já sou Cezé, tá? Eu não ia falar não, mas menos Juninho, tá? É brincadeira, tá? É brincadeira, eu quero dizer graças a Deus a gente está tirando os quatro anos de mandato, a gente está na rua, eu quero dar graças a Deus que Deus está me dando saúde, está me dando coragem, Jaqueline, enfrentar as barreiras, mas é duas campanhas, das cinco campanhas, durando as seis, que foi cinco campanhas minhas, que é das melhores que está tendo em Cariacica para mim. Graças a Deus. Não sei se eu vou ganhar não, mas é das melhores, tá? Não estou dizendo que estou eleito não, tá bom? Mas foi das melhores, eu quero dizer para vocês que graças a Deus que Deus tem ajudado a gente, tem ajudado muito, muito mesmo, está dando coragem e a gente vai até o fim para ver o que a Azurna vai dizer. Mas quem vai dizer a Azurna? Não sou o seu Pedro. Seu Pedro fez por onda, fez seu mandato e estou aqui para fazer o resto do mandato até o fim do ano com respeito e com dignidade. Isso eu posso falar. Não me troco por nada. Obrigado. favoráveis ao veto votem sim, os contrários ao veto votem não. Amarildo Araújo, Celso Andreon, Claudemir Souza, Edna Luzia, Erildo Denadai, Ilma Crisosmo, Itamar Freire, Jaqueline Moraes, Joel Perovano, Jocelino Miguel, Zé do Miguel, Messias Donato, José Lopes, Pedro Henrique, Roberta Morim, Robs Schaefer, Sérgio Camilo, Wellington Silva não. Derrubado o veto por 14 votos a 1. Mensagem, 240, 2015, veto total, projeto de lei 132, 2015, que dispôs sobre a proibição, criação, utilização, logomarca pelos poderes executivos e legislativos, instituindo a autoridade do uso do brasão oficial que já existe. Autor do projeto, vereador Sérgio Camilo. Para a defesa do projeto de lei, vereador Sérgio Camilo, autor do projeto. Senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, público aqui presente, aqueles que nos acompanham pela TV Web, TV Câmara. Boa tarde a todos. Senhores vereadores, subo a essa tribuna para fazer uma defesa ao meu projeto, no qual institui a obrigatoriedade de qualquer administração administração, daqui por diante, daqui para frente, usarem o brasão, o símbolo oficial do município, a nossa bandeira. Sabe por quê? Porque eu sou patriota. eu não moro na praia de Camburi, eu não moro na praia da Costa, eu moro em Cariacica, e aí os meus inimigos políticos analfabetos, porque eu tenho que dizer que eles são analfabetos, fizeram uma denúncia contra o vereador Camilo, que o vereador Camilo, por ser patriota, eu uso a bandeira do município de Cariacica, no meu nome, e vou continuar usando, porque é o que é proibido por lei aos analfabetos políticos, só eu usar um símbolo de governo, um símbolo que parece que me ligue a determinada administração. Eu estou usando a bandeira do meu município, porque eu moro no meu município, há 45 anos na mesma rua, na mesma casa. E aí, para os analfabetos políticos, é só ler a lei orgânica do meu país, porque eu respeito o ordenamento jurídico do meu país, do meu estado e do meu município. Olha o que diz o artigo 6º da lei orgânica do município de Cariacica, o qual eu moro. São símbolos do município, prestem atenção, vereadores, são símbolos do município, representativos de sua cultura e história, a bandeira e o hino instituídos em lei. Então, para aqueles analfabetos que não conseguem encontrar algo para me atacar, porque não vão conseguir, porque eu não faço parte de uma administração mascarada, eu não sou subserviente a uma administração mascarada, eu quero pedir aos vereadores para nós derrubarmos o veto e qualquer administração daqui para frente ser obrigada ao invés de criar algum símbolo que assemelha a um determinado governo que venha usar a bandeira do nosso município que seja patriota e que de preferência mora em Cariacica como a lei orgânica exige. Muito obrigado, boa tarde. Para manter o veto votem sim, para derrubar o veto votem não. Amarildo Araújo, Celso Andréon, Claudemir Souza, Edna Luzia, Eril Denadai, Ilma Crisóssimo, Itamar Freire, Jaqueline Moraes, Joel Peruvano, Jocelino Miguel, Zé do Miguel, Messias Donato, José Lopes, Pedro Henrique, Roberta Murim, Robson Schaefer, Sérgio Camilo, Wellington Silva, não. Derrubado o veto por 13 votos. Derrubado o veto por 13 votos. Mensagem 08-2016, veto total projeto de lei 045-2015, que dispõe sobre o controle de desperdício de água e edificações e cria concurso de economia de água nas escolas. Autor do projeto, vereador Messias Donato. Para a defesa do projeto, com a palavra o vereador Messias Donato pelo tempo regimental de três minutos. Senhora Presidente, Jaqueline Moraes, eu quero falar um pouco sobre o projeto, mas antes eu gostaria de registrar a presença do nosso subcomandante da Polícia Militar aqui em Cariacica, o nosso Major Siqueira, se faz presente, filho da nossa ilustre vereadora Ilma Crisóssimo. Senhora Presidente, eu só quero fazer uma reflexão. Eu vou pedir, Joel, vou pedir, pode usar aqui a tribuna, Pirovano. Quero só fazer uma reflexão do momento de crise hídrica que nós estamos vivendo em nosso país e, infelizmente, de forma especial aqui no nosso estado. Há quase três anos e meio e algumas regiões quatro anos não chove em nosso estado. E aí você vê toda a administração, as administrações espalhadas pelo nosso estado, elas utilizando de forma inteligente de economicidade e esse projeto, ele tem por objetivo de fomentar, vereador Sérgio Camilo, as crianças nas séries iniciais, através de gincanas, através de olimpíadas, conscientizá-las sobre a questão do desperdício, enquanto nós estamos lutando aqui na Câmara, criando políticas públicas, suscitando debate sobre economicidade, infelizmente, o prefeito não tem essa sensibilidade e veta um projeto dessa natureza. Então, peço, senhores vereadores, para que possa, juntamente comigo, derrubar esse veto, para que nós possamos ter, não, esse projeto, joia peruvano, não somente ter esse projeto implantado, mas, além disso, você provocar o debate na cidade sobre a economicidade, sobre a responsabilidade, quantas construções, quantas construções, vereador Celso, as pessoas começam a fazer as edificações e depois pegam ali água potável para lavar os carrinhos, lavar os carrinhos ali, lavar as ferramentas e passam duas, três horas lavando latas, enquanto água, que é algo essencial para a vida humana, a crise hídrica que nós estamos vivendo, o prefeito, ele veta um projeto dessa natureza. Então, quero contar com o voto de vossas excelências e vale aí, já chegando, o vereador Celso, já fazendo também essa reflexão, vamos parar de utilizar água potável para lavar a praça, lavar as ruas. Os favoráveis ao veto votem sim, os contrários ao veto votem não. Amarildo Araújo, Ângelo César, atestado médico, Celso Andrion, Claudemir Souza, Edna Luzia, Eril Denadai, Ilma Crisóstomo, Itamar Freire, Jaqueline Moraes, Joel Pirovano, Jocelino Miguel, Zé do Miguel, Messias Donato, José Lopes, Pedro Henrique, Roberta Murim, Robson Schaefer, Sérgio Camilo, Wecton Silva não. Derrubado o veto por 15 votos. Moção, vereador César Lucas. Retirado de pauta por ausência do autor, atestado médico, é, é, não foi lida. Vereador Claudemir, indicações. Indicações. Vereador Bi, limpeza por varreição, capim retirada em turno, na rua Goiás, bairro Capina Grande. Limpeza por varreição, capim retirada em turno, na rua 2, quadra G, bairro Maracanã. Limpeza por varreição, capim retirada em turno, na rua Torquato, bairro Maracanã. Limpeza por varreição, capim retirada em turno, na rua 38, no bairro Maracanã. Limpeza por varreição, capim retirada em turno, na rua Urrano, bairro Cruzeiro do Sul. Limpeza por varreição, capim retirada em turno, na rua João Bubac, Bairro Cruzeiro do Sul Limpeza Público, Barreção, Capim e Tiradenturo Na rua Grande Momento, Bairro Campina Grande Limpeza Público, Barreção, Capim e Tiradenturo Na rua 27 de setembro, Bairro São Geraldo Limpeza Público, Barreção, Capim e Tiradenturo Na rua Aracaju, Bairro Campina Grande Limpeza Público, Barreção, Capim e Tiradenturo Na rua Acre, Bairro Campina Grande Instalação de coletores de lixo Na rua Tesouro, Bairro Santa Bárbara Instalação de coletores de lixo Na rua Japão, Bairro Rosa da Penha Coloca as indicações em discussão Não havendo, coloque em votação Os favoráveis permanecem como estão Aprovadas as indicações Vereadora Edna Luzia Indicações Operação Taburaco na Avenida Florentina Vida Em toda a sua extensão, bairro Tucum Operação Taburaco, Rodovia José Sete Praça Terra Adar, no bairro Itacibá Drenagem, rede de esgoto e pavimentação Assolto na rua Equador, bairro Campina Grande Drenagem, rede de esgoto e pavimentação Assolto na rua Bolívia Bairro Campina Grande Drenagem, rede de esgoto Na pavimentação Assolto na rua Uruguai Bairro Campina Grande Coloca as indicações em discussão Não havendo em votação Os favoráveis permanecem como estão Aprovadas as indicações Vereador Eril Deraday Retirado de pauta por ausência do autor Vereador Juscelino Miguel Dacil Retirado de pauta por ausência do autor Vereador Roberta Amorim Refetalização, ampliação Incluindo a iluminação pública e praça Na frente da escola Professor Augusto Luciano Bairro Cariacica Sede Colocação de dois postes com refletores na rua Santa Catarina Bairro Morro Novo Troca de postes na rua São Paulo Bairro Morro Novo Troca de postes na rua São Paulo Bairro Morro Novo Colocação de duas traves para o campo de futebol Colocação de um abastecimento 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 de um Abaste, luminário na rua Alfredo Couto Drenagem, pavimentação, asfalto na rua Alves, Beatriz Matos, bairro Porto Cariacica Drenagem, pavimentação, asfalto na rua Esmeralda Bairro Campo Verde 2 Drenagem, pavimentação, asfalto na rua Dos Rubins, bairro Campinas Verde 2 Pintura, lombada na rua Duque Caxia, bairro Boa Sorte Pintura de uma lombada na rua Vasco da Gama Bairro Boa Sorte Pintura de uma lombada na rua Vasco da Gama Bairro Boa Sorte Pintura de uma lombada na rua Piramental Bairro Vila Esperança Pintura de uma lombada na rua Maria Glória Bairro Boa Sorte Coloca as indicações em discussão Não havendo em votação os favoráveis Primeiros como estão, aprovadas as indicações Vereador Robinho Pimentão Realização de serviço Itapuraco, a avimentação, asfalto na rua Amazônia, bairro Nova Brasília Realização de limpeza pública com serviço Capina, barrição de Tiradilhos e toda a sua extensão Na bairro Cachoeiro, Itapim, Meninim Bairro Nova Alverde Coloca as indicações em discussão Não havendo em votação os favoráveis Primeiros como estão, aprovadas as indicações Vereador Elton Silva Indicação e aplicação em edição na rua Amapá, bairro Novo Brasil Operação Itapuraco, instalação de redutores Velocidade na rua Barão de Itapim, Meninim Bairro Vila Bela Aurora Instalação de extensão de rede na rua Arijó, loteamento São José, bairro Mucuri Colocação de caixa verde na rua Ande Luzani, bairro Mucuri Coloca as indicações em discussão Não havendo em votação os favoráveis permaneçam como estão Aprovadas as indicações Não havendo mais nada a tratar Em nome de Deus dou por encerrada a sessão Convocando sessão ordinária para a próxima segunda-feira Em horário regimental Uma boa tarde a todos Só de sofrimento Só bem pra caralho E dá Obrigado E dá Obrigado Bece Obrigado Obrigado Obrigado.